Sério, nós vamos, eu vi na TV que a Priscila tá falando da ACD e nós vamos fazer do Teleton, que Teleton 2012, nós vamos doar o dinheiro pro Teleton e na TV, toda a TV daqui, todo mundo aqui na antena e todo o planeta, o Teleton, nós vamos junto com você. E como faz pra ajudar o Teleton, aonde que você ouviu isso? Eu vi no SBT, é claro. Aí, no SBT, eu vi no SBT todo mundo fazendo essa busca das pessoas adolescentes. E novela, você assiste alguma novela? Aham, é o Carrossel. Carrossel. E os personagens que fazem o ator é o Paulo Guerra, Kokimoto e Maria Joaquim. A Maísa também, do que tinha, a Varela. E também o Jane, é o Jane Palito. E os pais dela é o Jane Palito também. Você gosta de assistir bastante o Carrossel? Rafael Palito, é o Rafael Palito. E também tem o Doutor Miguel. Doutor Miguel. E o Carrossel é bom? É, muito bom. Mas a Globo tem as novelas lá, você não gosta de assistir não? Você gosta de assistir as novelas da Globo? Não. Não? Só a novela do SBT. Ah, mas tem outros que passam, as outras novelas, você assiste? As outras? As outras, não. Não? Eu só assisto o fogo. Mas, quando vão sair, quem gostou do programa, dá joinha. Quem gostou, dá zero. Tchau, tchau. E acabou o programa.